Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre essa série chamada Guedã, uma série de curtas de terror, digamos assim curtas com, não posso chamar de sketch de terror, posso chamar de curtas possíveis lendas, sei lá, não sei como explicar não são curtos, são 8 episódios curtos, em torno de 5 minutinhos, 7 minutinhos, é bem rápido mas é bem divertida a série, é rápida, direta e já mostra essas possíveis coisas que possam vir em filmes eu acho que são, na grande maioria, são da parte da China, não sei dizer na verdade, mas naquela parte não são, não são provavelmente diretores conhecidos, são várias mini, são curtas, curta-metragem de 5 minutos, 7 minutos que tem uma história bem densa, complexa, a última mesmo, que é chamada O Nascimento, é uma história bem complicada tem um xamã que conta uma história que sequestram crianças, deixam quase morrer de fome, depois as matam pra tipo, tomar a alma delas, pra depois usar esse poder da alma pra poder ver o futuro que vai acontecer e ter poderes sobre vive e morte, entendeu? E a menina, no caso, no final dela, que ela é rapidinha, acho que uns 8 minutos também rapidinha no final, a xamã que faz isso acaba morrendo e sai um bebezinho rastejando do corpo dela é bem louco, ela é bem forte a cena também da criança passando fome, tentando pegar comida assim, ela torturando a criança é bem forte a cena, bem complicadinha a cena, mas é legal a série, a série chama Goedã eu olhei a tubineio da série que mostra no Netflix e não me chamou muita atenção, eu li o sinopse eu achei até interessante, são curtas, são 8, mais ou menos, de uns 7 minutinhos, dá em torno de 40 minutos 40, 50 minutos, então é rapidinho de ver e são histórias bem diferentes, não tem uma nenhuma ligação com a outra até repete os atores também, um ator, repete em outro, repete em outro e são histórias bem macabras, assim, talvez até do folclore deles lá, alguma coisa assim mas são histórias bem macabras, recomendo vocês a ver, dê sua opinião, acho que você achou aí e é isso aí, não se esqueça também de se inscrever e dê seu like até mais